E pois pessoal, estamos aqui de volta para mais um Zelda Adventure Bem, eu consegui passar esta trip finalmente E desculpem pessoal, eu não tenho feito muitos vídeos Porque basicamente tenho estado um pouco doente E tenho estado ocupado a arranjar o novo PC Porque já sei que vou ter na quarta Mas depois ainda tenho que instalar outros vídeos e essa coisa toda Mas, ao menos já sei que vou recebê-lo Porque já é uma grande notícia E... Olá Ahá, eu me miss Ok Êêêêê Temos left to right Mas para mim, pá Vai, bora, bora, bora Uh, uh, o pa, vai se achar Não se achar para outros Tens ponte O que? Estava a olhar para ter com o... o escudo Para te deixar Bem Mas, estamos aqui de volta, aqui para... este coiso gelado Acho que é para aqui que eu tenho que ir, nem sei Não Não Olha, 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 olha eles... eles a dar a volta... a dar rodinha Olha, 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 olha Até dá um boço a um a outro Que vergonha Vergonha Está aqui um, dois Au Bora, tu vais-me... vais-me morrer Isso mesmo, vês como sabem Uh, Blue Rupee Ah, sabe Ah, não mais nada Não Então vamos embora Uh, para aqui para o fundo, não quer nada Nope Eu assumo que é para... que eu tenho que vir para aqui porque Se eu tivesse já aquele rod que... Não Se eu tivesse já aquele rod que... é para aqui não é? que derrete o gelo eu podia derreter isto tudo acho que não era o suposto por isso acho que é para aqui agacha 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 este salta grande agacha isso mesmo é aqui bem pessoal eu já volto quando tiver quando já estiver do outro lado até já pessoal ok pessoal aqui estamos de volta finalmente consegui passar e olha bem bem e bem 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 dominei bem parecia que eu tinha aqui para ali só que não sabia se tinha se era preciso a rod se ia receber agora acho que não era bem era suposto e acho que isto não acho que era ali para o fundo porque eu vou estar à volta umas quantas vezes e vi que era ali vamos lá vamos embora vamos embora só um pouco escura aquela gravel ok então agora vamos subir aqui para cima não não Não. 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 Que essa leite. Que essa leite. Não consegui. Consegui. Por favor não. Vou pôr-vos lá para baixo. Isto é um grande jam. Conseguimos. Não estou a clicar em nada Ah ok, já está Tive que clicar no espaço Era um pouco qualquer Vamos para aqui para cima Fui aqui Não, por acaso Fiquei que eu morro Ok, já está Não Charged Poxa Oh, olá Alguém ali? Alguma coisa? Também não O que é que isto é? Isto é uma cidade? Uma vila? Hehehe Acho que estas cordas não fazem muito Acho que não vou gostar Disto Tu Já Bem parecido que não estou a dizer Ah The fuck The fuck The fuck Ui Dodge Dodge That shit Dodge No Oh Parecido Hehehe Já bem parecido que não estou a dizer You're scared Eu Pfff Pfff Que piada Não foi nada para mim Uou Isto é um grande castelo Ok, vamos aqui para dentro Help me Onde é que está a Zelda? Lá para dentro Snowy Tower Ixi Ixi Olá Ok, já estou a saber que preciso de uma gold key Deve estar para aqui Algumas Neste castelo E-mail-se Ok Ah, vamos lá Muito obrigado Ah ok, estou fechoso Duffa Já a porta Olá How you doing? Ow What up? Duffa Nem está a ver isto nem perto de mim Bombas que ainda nem preciso Yeah Ok É Eu sou um cão Mulher Um louco Ah, aquele disparo foi àquela ponta Coisa Yeah Foi àquela ponta a destruir-se toda Olha lá Uh, estou a ver aqui uma cena Hehehe T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Hey, uma chest Yeah, blue rope Há alguma coisa aqui? Não Aqui, ah Olá Como é que estão? Au Ah Não Não te faças gang-gang em mim se a chuva Eu não gosto Ui, uma chest Ah A bomba que eu... Que esta época Ou ele não Ratos Eu não gosto ratos Eu não gosto ratos Não, baza Au Eu não gosto de ti Não sei se que Queres saber Ok, não Nada aqui Hum Não, também nada aqui E também nada aqui Vamos chover Isto é quantos andares? Olá Ratos Uh Dodge 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 Ha ha Vocês aparecem poucas A ver Não gosto de ser The fuck Gang bang em mim Já disse não gosto disso Ainda dropam feathers Feathers A la How are you doing? Freeze um Mata o outro Ha, agora freeze o outro Mata o outro Isto é uma boa tática Hum Nada Iiii, também nada Iiii, também nada Ok Uh, acho que este é o último andar 20 setas É, tem uma boa coisa Hello Oh não Oh não Uh Uh I don't like you I don't like you I don't like you Headshot I don't like you Like you Oh yeah Thanks at this Freeze Oh, headshot Boom Headshot Olá Helva Cali Ok, tu já foste De Há, não fujes Não fujes Ok Uh, olá ratos Oh não, já te vi Já te vi Já te vi, já te vi Não 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 Uh, páfico Ok, esteito rato Ok, vamos lá ver se aqui há alguma cena ooo, já vou aqui vou ver o que é esta chaste SILVER KID eu vi pfff não cheque então não morra, não faz duro ja, ja ja, ja ow não, não freak out não, ok, eu ouvi-te eu ouvi-te morre e tu também vamos lá inspecionar o que é que é isto eu ouvi-te olha pelo coração ok bora lá subir aqui esta torre o que é que há aqui, uma chaste também este gajo os keys ou o que é que era ok, bora tchau bora 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 é para ir para alguém? não sei, também não quero experimentar ah não, aquilo acho que era para subir ok então agora já estamos a gold key aqui já dá para ir para aqui vou só aqui dar a volta ver se não aqui é nada e aparentemente oh eu sabia gold rupee ok, vamos aqui a volta tan 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 olá como é que vocês estão? haha, freeze ótimo tu alejas te alerhas um coração e meio fone muito sabes ok toma pronto nanananananana ai espero que não esteja assim em todos os andares agora é que estou a pensar nao, nao oh yeah vamos subir aqui só 3rd floor Uau Ai que fácil acham muito Quem vem em mim? Fundo Toma 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 Auu Pensava que ias morrer ali Ou não Ok, uma Spider é fácil Haha Tensia uma Spider Ok, eu estava olhando para vocês Agora não vou deixar fazer Left vs Right Porque demora muito tempo Eu não estou a gastar muito Porque Eu estou a sentir que não Não evolui muito em 15 minutos Quanto mais rápido avançar melhor Oh Freak out Yeah Ok, vamos a dar just Oh Stone sword He he Temos aqui uma sword Não sei se é melhor ou não Mas em principio é Vamos aqui buscar este Não serve para nada mas Gosto a pegar eles Vamos aqui para baixo Zelda deve estar aqui Pá Ai eu esqueci-me por isto Ah Matam-me Eles morrem com 3 hits O que é fixe? Acho que não Era com 4 Ok, bora Não sei porque é que é isto Títulos aqui Se calhar são aqueles que ganham Ah, mas as pessoas são fáceis Morre Morre Ah, foda Acertou-me Não, não, não Freeze Freeze E as suas aranhas? Os caras são fáceis Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Acho que não Tá bem Bora lá para baixo Floor 0 Ok É só os itens que dropam Porque este aqui não dropam feathers Au E estou aqui feathers cá em baixo Au Au Não façam ganho bem a mim Já disse isso Au Ok Oh, está de uma porta Acho que já não há mais andares para baixo Não sei, claro Já vemos Ui Ah, fogo Já já não há mais andares Ah, pfff Afinal lá Ah, nem devia ter apanhado aqui Ah, isto é Ponto Enchemo-nos nisso Vamos aqui para baixo Ok Oh, está de uma chest Ou não Jockeys Jockeys Don't appreciate that Don't freaking appreciate Ok Ainda está aqui outro Naao Freeze 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 All the gas Brom Estou resolvido Hehe Move 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 Ok, bora Oiii Nyeh Ok, agora vou tirar bem os meus corações Porque estou low em corações E bombas Eu já tinha 10, eu não me sei de bombas Estou carregado a bombas Mais Não gosto de vocês Estão duros Oh, gostar Bora, bora, bora Vou aqui descansar Está aqui no fogo Bem, vamos lá matar estes gás Estes já estão Agora é Spider Inversa vai ser da Spider E Scalton com a transmissão Elas os dois à luta Ok, nada Não Ok, vamos aqui para baixo Oh, o último Finalmente o último Mas Bem pessoal, eu vou deixar por aqui Já estamos Nos 15 minutos Na marca dos 15 minutos Mas eu vou deixar por aqui pessoal Espero que tenham gostado deste episódio E Veremos que é que aconteceu Que é que aconteceu À Zalda Aqui E Por isso Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau